Salve, salve, rapaziada! Eu sei que muitos zéus tá se perguntando, pô, por que que não teve vídeo ontem? Seguinte, cora, tá tendo muitos poucos likes, que é isso, rapaziada? Menos de 20 mil likes aqui nos modos de carreira? Não pode, então eu quero ver se vocês arrebentarem o like aí pra gente manter a nossa meta, mano. Eu tô trazendo vídeo todo dia pra vocês, mas vocês têm que esmagar o joinha também, tá tendo pouco like. Então eu quero ver vocês arrebentando o like agora, mano. Já clica no joinha aí e faz o seguinte, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Por que o sininho? É importante se deixar ativo, cara, porque muitas vezes você não vai ver na home do YouTube que eu lancei vídeo novo. E o sininho, quando você deixa ativado, a hora que eu lançar o próximo vídeo, o próximo vídeo de moda de carreira, você vai receber a notificação aí no seu celular. Aonde você estiver, vai estar lá, no Pro, postar um vídeo e você já corre a assistir pra você não perder os próximos episódios do Bolto, beleza? Então ativa o sininho e vem fazer parte aqui da Família Pro no YouTube. Tamo junto, vamos que vamos pro vídeo de hoje, que hoje tá excelente, galera. Vamos! Vamos lá então ajeitar a camiseta aqui de João Félix, a nossa nova estrela. Tá com a 23, a galera tá pedindo pra deixar a 17 nele. Eu gostei do número 17. Hein, 17 tá com o Cabela, velho. 19 tá com o Sané, 20 tá com o Cubo. Vamos deixar a 20 do Cubo então nele, que vocês acham? Bota a 29 do Hunter. Tô sentindo que vai dar boa. Ó, gostei, hein? Também tô sentindo, hein, velho. 29, fechou. João Félix com a 29, gostei dessa camisa, velho. Seguinte, rapaziada, temos partida agora de País de Gales contra Portugal. E é o seguinte, a gente tem primeiro colocado na tabela aqui, que a gente precisa ganhar mais alguns jogos, acho que são mais dois jogos que a gente tem. Pra acabar a competição, a gente conseguir a classificação pra próxima fase, velho. País de Gales está em sexto colocado. Eles estão bem mal das pernas, é o último colocado, então é tranquilo pra Portugal ganhar. Tem que ser. E tá aí, galera, ó. País de Gales perdeu pra Portugal por 3x1 e eu acho que isso já dá a classificação nossa pra próxima fase. Pra próxima fase não, pra Copa do Mundo, cara. Creio eu que estamos classificados pra próxima... pra Copa do Mundo. Eu ia falar próxima fase de novo. É uma próxima fase, na verdade, né? Enfim, não vou jogar com Portugal aqui porque são países muito paias, mano. É Áustria, enfim. Ih, olha aí. Benfica demonstrou interesse em assinar com o Cubo por 20 milhões e 400. Galera, vamos tentar negociar, com certeza, velho. E Leroy Sané, melhor jogador do mês de agosto da Premier League. Jogadorzinho do Bolton. Vai... vai... é, joga demais. Joga... não tem nem o que falar do Leroy, mano. Joga muito, velho. Antes de mais nada, vamos só um simular a partida contra a Áustria. E aqui a gente tá com 18 pontos. Em segundo vem a Holanda com 16, depois a Bélgica com 15. 15, 16, 17, 18. Então, ah... eles podem, talvez, passar a gente. Vamos ficar ligados. Mas, cara, eu acho que vai ser fácil vencer a Áustria aqui com o Cristiano Ronaldo, Silva, Guedes, Fernandes, Martins. Vamos que vamos, Portugal. Bora! Temos 3x1. 2 do Guedes, 1 de Ronaldo. Sensacional. Vencemos de novo. E aí, adiós. A gente se vê numa próxima, velho. Fizemos nossa missão, mano. A gente entrou em Portugal pra ir pra Copa do Mundo e conseguimos. Tô feliz. Espero que a torcida de Portugal também esteja feliz. E agora é o seguinte. Vamos negociar o cubo, galera. Vamos negociar o cubo. Ó, a gente pediu 25 milhões e o Newcastle aceitou. Então, o que a gente vai fazer é tentar negociar um valorzinho um pouquinho maior, velho. Talvez pro Benfica o cubo aceite, velho. Talvez vamos tentar uns... começando uma oferta inicial de 30 milhões e 400. Depois a gente vai ver como que vai acontecer, velho. Oferta de 30 milhões e 400 que a gente vai mandar aqui para o Benfica e vamos ver. Fechado! O Benfica tá rico, esses filhos da mãe. Eles estão com a grana de João Félix. Ok, podia ter pego mais, cara. Tá bom, 30 e 400. Nem tudo são coisas perdidas, né, galera? A gente não vendeu pro Newcastle, mas a gente vendeu maior aqui para o Benfica. Mano, se eu soubesse que eles iam aceitar 30 e 400, eu tinha mandado mais dinheiro. Mas tá aí. Não tá de tão mal, não, galera. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos preparar aqui, então, o treino dos nossos jogadores. Vamos começar treinando agora aqui um pouco mais os nossos atacantes, como o Matheus Cunha. Ele vai treinar controle de bola, drible e agilidade. Vai ser mais ágil. Já nas alas, a gente vai colocar pra treinar aqui o João Félix e o Barbier, mano. Já o Dias e o Vinícius Júnior, mano. O Dias já não tá mais com o jogador promissor, tá ligado? Então ele não vai evoluir tanto. É melhor a gente pegar e colocar em outro jogador pra treinar, pra evoluir mais. Por exemplo, Conceição. Treinar finalização, passe curta e força do chute. Tá aqui, ó. Já de meu armador, galera, o que a gente vai fazer? Quem que a gente vai colocar pra treinar aqui? Deixa eu ver. O Cubo tá indo embora. Então, se o Cubo tá indo embora, velho, não adianta mais a gente treinar ele. Vamos treinar no lugar dele, Gomes. O Gomes, ele precisa treinar aqui, ó. Pique finalização, chute de longe e força no chute. Tá precisando treinar isso aqui. É isso que ele vai treinar, então. O João Félix, ele pega de meu armador também. E eu quero que o João Félix evolua muito. Então, é por isso, galera, que eu vou colocar mais um treino pro João Félix, velho. Quero que ele treine, ah... Posicionamento no ataque, finalização, passe curto e força no chute. Tá aqui. Já o Barella e o Dom Belê. Eu vou trocar o Barella, porque ele já tá com over muito alto. Ele não é mais jogador promissor. Vou colocar esse carinha aqui, 16 anos, que tem potencial pra evoluir bastante. Pra treinar ele, galera. E o Dom Belê, o que a gente faz? Vamos treinar um meia-direita aqui, então. Linz, de 15 anos, velho. Vamos fazer isso, cara. Vamos treinar bastante a base pra gente deixar a nossa base evoluída. Sempre que precisar, tá aí nossos jogadores da base pra dar aquela força pra gente, cara. Beleza? Já na zaga também, o que a gente vai colocar pra treinar aqui? Lembrando que chegou bastante jogadores novos de zagueiros. Temos o Kolder. Cara, a gente vai botar o Kolder pra treinar. Ele vai treinar marcação e interceptação. Show. Temos também... Quem mais, velho? Caramba, não temos mais jogadores promissores, velho? Tá, o resto vamos deixar assim, então. O Luiz Felipe é emprestado. Nem compensa a gente treinar ele, galera, que ele não vai evoluir pra gente, velho. Vamos treinar o Kerrer aqui, então, velho. É o que dá pra gente fazer, velho. Vamos começar a ter um treinando aqui o nosso ataque. Tudo certinho agora, nossa pré-definição de treino. E o Barbieri tira nota A. Tá excelente, cara. Lembrando, bastante jogadores da base que a gente botou pra treinar aqui, hein, galera. Vamos avançar a data e tá na hora de partida. Tá na hora de ver o Bolton em ação. E é o seguinte, galera. O problema tá aqui. Estamos atualmente em sétimo colocado aqui na Premier League. Sete pontos. Já na nossa frente, todo mundo já jogou. O Liverpool já jogou. O Everton já jogou. Furran, todo mundo, galera. E eles estão com oito, nove e dez pontos. A gente tá com sete. Sete. Oito, nove, dez. A gente pode colar no Tottenham, galera. Se a gente vencer, a gente vai passar o Tottenham e vai ser o segundo colocado. Mas nem tudo são rosas. Arsenal está em décimo quinto. Não é um time tão forte. Não tá tão bem lá na tabela. Mas, devido ao nosso calendário, que a gente tem dois dias de descanso para pegar o Besiktas pela Champions, é hora de time reserva. E da última vez que a gente jogou com o time reserva, aconteceu uma desgraça. Que foi contra o Weston. Perdemos por três a um na nossa casa, levando um baile deles. Foi um baile inacreditável, velho. Vamos pra partida, guys. Vamos pra partida, velho. Estamos jogando em casa. O Arson tá ali com aquela camiseta preta deles, que é bem legal. E nosso time agora tá um pouco diferente da última vez que a gente jogou. Temos João Félix, Richardson, Dias. Não sei realmente o que esperar desse elenco. Não sei o que esperar do João Félix. Não sei o que esperar aqui do Richardson de atacante. Realmente, cara, tô nas cegas aqui. E aí, o nosso querido Bolton. Time B, rapaziada. O time B que já fez a gente passar vergonha em casa. O time B, que a gente levou aquela surra do Weston United. Agora vai enfrentar o Arsenal. Com algumas trocas. Com a estreia desse garoto aí, ó. João Félix. A maior promessa de Portugal. Camisa 29. Em homenagem a promessa também chamada Alex Hunter. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai lá na bola. Tá valendo o ponto contra o Arsenal. Vamos. Tem Cabela. Cabela embaixo, acha bem. Vem de primeiro passe. Richardson. Deixou. Olha aí, Cabela. Na frente. No João. Defendeu o Leru. O João Félix mal encosta na bola. E já é um chute veneroso. A defesa do goleiro do Arsenal. Vamos. Vem o Tox indo mais atrás. Tem que tentar achar lá no Tonalho. E a bola foi tocando errada. Abriu. Bateu. Boa. Pra fora. Já ia gritar gol aqui do Iopi. Mas a batida dele fez muita curva. E foi na rede pro lado de fora. Novamente um erro grotesco nosso. Na saída de bola. Tem que dar bicão. Tem que tentar sair de um ano. Vai ficar com ele, certeza. Só fica com o time adversário. Tô sentindo que a zica vai acontecer. Tô sentindo a zica de longe. E eu consigo pressentir isso, velho. Mictarian faz 1 a 0 o Arsenal. Numa batida no meio de dois zagueiros. Na gaveta. Eu falei que eu tava sentindo que a zica ia vir, velho. Primeira chance deles 1 a 0, velho. Parabéns. Parabéns, time desgraçado. Já me deixa puto na primeira partida, velho. Boa. Tenta abrir embaixo. Agora, Dias. Na frente. Olha aí. É no João Félix. É no João Félix. João Félix. Gol. João Félix. Na sua estreia. O português vai bem demais. Aparece muito bem pra guardar, pra fazer 1 a 1. Tá tudo igual. Linda assistência de cabela. João Félix botou na frente. Bateu. Bateu. Bateu de esquerda. E guarda. João Félix. 1 a 1. Vamos. A estrela de Portugal brilha. É no garoto. Vai dominar João Félix. Já parte pra cima ali. Dá marcação. Pedala não. Não conseguiu pedalada não. Mas jogou. Agora vem. Vem bem demais com o Richardson. Tô vendo mais atrás. Vai tentar achar. Pra cabela. Bateu. Golaço não. Na trave. Na trave. Carvajal deu o bico. Tirou de lá. E a pressão. É pressão total aqui. Lá vem o Bolton. Cortou. Rolou. Na entrada grande área. Pra bater. Na marcação de novo. E pressão. Pressão pra cima do Arsenal. Meu amigo. A bola na trave. A bola na zaga. E a bola não entra. O mais importante é ela entrar e ela não entra. Primeiro tempo chega ao fim. 1 a 1. Com pressão no Bolton. Em busca da virada. O time B tá motivado. O time B sabe que precisa do resultado. Estatística parcial. Por enquanto é 54% da parte de bola. Um chute deles. Um gol. A gente meteu bola na trave. Metemos bola na zaga. Tão pressionando. Agora. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Na frente. Vem. Lá embaixo viu o Barella. Linda bola. Na passagem. De primeira. Na frente. Tirou a zaga. Sobrou do Leno. Era um excelente passo o João Félix. Mas tá indo bem, cara. Tá indo bem o sistema defensivo deles, velho. João Félix. Pelo meio. Achou. Lá vem. Cabela deixou. Rolou. Tentou achar o cabelo de novo. Agora. Na passagem. Na passagem. Tá. Na. Gol. Calma. 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 Calma, Marcelo. Aqui é ponto. Olha que linda trabalhada. De primeiro tonalho. Fui muito esperto. Viu que a defesa apertou. Ele toca milimetricamente para Dias. Chega estufando o pé por baixo. Chega estufando o pé por baixo das pernas do Leno. A bola entra. E ela vai morrer lá no fundo. No fundo da rede. Vamos. É virada. Vai tentando puxar na marcação. Linda bola na frente agora. Vai tentar achar Richardson de primeira. Linda passagem. Agora. João Félix. Vai fazer mais um. Será que vai guardar o segundo? Lá vem João Félix. Para a batida. João Félix. Gol. Gol. O garoto é brabo. O garoto joga demais. João Félix. O garoto é brabo. Na sua estreia contra o Arsenal. Ele vai lá e mete dois gols. Primeiro jogo dele com a camiseta do Bolton. E ele não sente a pressão. E ele fala. Eu estou preparado. Estou preparado para ser o melhor do mundo no futuro. Seguindo os traços de Cristiano Ronaldo. Acabou. Acabou. Vitória nossa. Vamos Bolton. De virada é mais gostoso. E ainda com uma estreia dessa, mano. Para aplaudir. Seja bem-vindo, João Félix. Que recepção que você deu para a torcida, velho. Jogou demais o garoto. Vamos ver quem foi o melhor em campo, velho. Melhor em campo. 9,5. João Félix. Seguido por Cabela. 9,4. Cabela deu duas assistências hoje, velho. Foi um bem demais. Até suei. Olha só. Rapaz. E agora é o momento que todos estavam esperando. O EFA Champions League. Estreia na Champions, galera. Quero ver todo mundo comentando aí. Vamos, Bolton. Quero ver a galera arrebentando o like. Clicando no joinha, cara. Clica aí no like, mano. Bora lá. Vamos simular então aqui o nosso meio campo. Olha aí que beleza. É ótimo ter tanto tempo em campo. Valeu, chefe. Charleston ficou feliz. E o Messi também ficou feliz. Obrigado por escalar. Se não tiver escalado o Messi, ele ia dar aquela polêmica. A Mundo não está escalando o Messi e tal. Então, enfim. Vamos lá então. É hora de motivar o Bolton. Na nossa última estreia da Champions League, a gente começou bem. Se eu não me engano, eu estava muito nervoso. E eu consegui meter 4x0 na nossa estreia. Então, eu fiquei feliz demais. Mas, enfim. Eu sei que agora é uma outra temporada. Nosso time está melhor. Então, a pressão aumenta ainda mais. A pressão fica ainda maior pela vitória. E agora, Besiktas. Fora de casa. Nossa grande estreia. O Bolton vai vir armado daquele jeito que eu acho que é o jeito mais forte que a gente tem, galera. Que é Ronaldo, Júnior, Sané, Messi, Dombele, Casemiro, Hernanes, Van Dijk, Militão e Odriozola. Na reserva, eu acho que a gente tem um jogador que ganhou o nosso coração na última partida. Que é Félix. E o nosso time está tudo certo. Está tudo fechado. Está tudo cheio de instrução para a gente vencer aqui hoje o Besiktas, mano. E sair feliz. Vamos lá. Vamos para a partida, galera. Boa sorte. Quero ver a torcida do Boto aí. É isso aí, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Uma nova temporada começa agora. É uma que a gente não pode perder nenhum jogo se quiser ser campeão. Temos que vencer tudo. Temos que começar vencendo o Besiktas e vencendo um jogo atrás do outro. E tudo começa agora. Rolando a bola, o Besiktas está valendo. É Champions League, temporada 2021-2022. Em jogo para vocês, na tela. Vamos, Bolton. Vai agora pelo meio. Linda bola. Já acha um dombele. Lá vem um dombele. Rola no Casemiro. Casemiro puxa. Vai tentar agora pelo meio. Achou bem Ronaldo. Ronaldo. Girou. Bateu o golaço. Gol, 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 gol. Gol. Sim. Gol. Sim. forçou no Cristiano Ronaldo, quem sabe ele pra fazer o segundo, Ronaldo, 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 Ronaldo GOOOOOOOL SIM O monstro da Champions League, Cristiano Ronaldo O rei, o rei da Champions, galera, tentou achar alguém dentro da grande área, não conseguiu, vai pintando, vai agora fazendo passe, a bola no meio O Dobley bateu pra fora Perdeu o terceiro gol Dobley Olha isso, ele bateu bem a bola Beijou, beijou a trave Vai pra fora, velho, acabou a primeira etapa Temos vitória parcial de 2x0 Mas que pode ser mais Dois gols de Cristiano Ronaldo Que está inspirado o robozão Tá aí na tela pra vocês, no detalhe Bola lançada na ponta, pode ser perigoso O militão vem tentando ajeitar aqui Olha a bola, Kazé Tocou, abriu na ponta Linda a bola, agora Sané Botou pra correr, adiantou Bolou na frente Acho que Cristiano Ronaldo Agora quero ver de calcanhar Olha o Messi passando A bola nele Lá vem o Messi Lá vem o Messi Sofrendo a carga, velho Sofreu um toque ali Se o Messi tivesse jogado O juizão daria a pênalti, hein, velho Agora quero ver Agora quero ver Cristiano Cristiano Na frente Linda a bola Linda a bola, golaço Gool Vamos, vamos, vamos Que pode vir mais Assistência do pai Linda a bola Ele puxou E só rolou Pra chegar no Dombele Pra marcar Pra fazer 3x0 Vai tentando chegar pela ponta O Drozola na marcação O Drozola pressiona A bola acaba sobrando Tinha um cara ali na reserva Vem a bola, chega no Dombele Gol Gol do Besiktas A defesa se enrola Não tira E eles diminuem 3x1, 62 minutos Olha isso, galera A gente tirou na primeira A bola sobra O Dombele, velho Que fez aquele golaço Deu essa entregada Agora azedou, velho Bora na frente No Cabela Agora Cabela No Ronaldo Ronaldo Por cima Por cima Linda a bola No Vinícius Dominou o Vinícius Júnior Rola pro meio Rola pro meio Batei a gol Gol Varela 4x1 Linda jogada Linda assistência do Vinícius Júnior Dominou Partiu pra dentro Uma bela bola enfiada E uma bela conclusão também De Varela Pra fazer 4x4 Bolton 1x1 Pesiktas Tranquilo Abre embaixo A marcação chegou No Odriozola Não vi, velho Cruzamento Ah, velho Que saco, cara 4x2, mano Olha isso Um erro nosso Parecendo o que? Parecendo o Germán Só fazendo cagada individual Tomar banho, velho Vamos lá, vamos lá Vamos lá, time Vamos lá Acabou Podia ser melhor Podia ser melhor Não tô feliz 4x2 Não tô feliz Podia ser melhor Erros individuais Acabaram Cara, dois gols ali Que a gente não podia levar Sorte que não é fase eliminatória Isso não pode voltar a se repetir Em fase eliminatória Rapaziada Temos três chutes Deles 2x0 Dois gols Melhor em campo Que tirou 9,3 Jogou muito Papai Fez dois gols De uma assistência É, rapaz Respeita Respeita o melhor Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp